Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador, pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão, Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Há muito tempo pedindo, chorando e buscando, mas a tua bênção não chegou É, ela não chegou Crente quando quer vitória, de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor Ele atende o clamor As lágrimas são como frases na presença do Senhor Tem muito valor Pois só Deus sabe o que cada uma delas quer dizer Se eu digo pra você Chore pra vencer Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar E pra cantar com a gente Vamos convidar Rick e Renan Deixa com a gente Simbó Há muito tempo pedindo, chorando e buscando Mas a tua bênção não chegou Ela não chegou Crente quando quer vitória de joelho Chora, suplica a vitória ao Senhor Ele atende o amor Ele atende o teu amor As lágrimas são como frases na presença do Senhor Tem muito valor Pois Ele sabe o que cada uma delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória não chegou Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Meu irmão pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do Salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar Pode chorar Ecologia em vão Méscio 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 Obrigado.